O Marcos conta, atenção em, a reconstituição da morte de Cláudenes durante a abordagem policial aqui em Aracaju. 6h42, boa noite Marcos. 6h42, Jumar. Boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham Cidade Alerta Sergipe. Nós estamos aqui na rua Serafim Bonfim. Essa rua é aqui no bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju. Daqui a pouco, acontece uma reconstituição. Nesse ponto, aproximadamente aqui, ó, vem comigo o repórter cinematográfico Remy Costa, mais ou menos aqui, nesse trecho, onde o carro de transporte alternativo via aplicativo parou. Parou, dentro dele estava o motorista de pronome Eduardo, no banco traseiro estava o Cláudenes dos Santos, de 37 anos, e o amigo dele, o amigo dele, o Leonardo Nascimento, o carro preto como esse aqui aí, passando. A história começa aproximadamente umas 9 horas da noite, aproximadamente isso. O trânsito não estava assim, tão intenso. O motorista, que foi acionado através de um aplicativo, para pegar uma corrida lá no conjunto Assin-Chateaubriand, naquela direção lá. Lá, naquela direção oeste, fica o conjunto Assin-Chateaubriand, o conjunto bugio. Então, o rapaz foi pegar os dois passageiros, o Cláudenes e o Leonardo, e vieram aqui, como esse carro aqui agora. Reduziram a velocidade, quando de repente, mais ou menos aqui, o carro deles foram interceptados, O carro deles foi interceptado pela equipe da Polícia Civil, policiais da Derof, policiais que fazem parte de trabalho de combate a crimes de furtos e roubos de veículos. O carro da vítima parou exatamente aqui. A caminhonete empareou praticamente ao lado. Essa informação é uma informação extra-oficial. Era dia 8 de abril deste ano. E o horário, por volta das 9 horas. O carro parado, os três policiais que estavam de balaclava, armados, parou o carro aqui, empareou. O motorista teria saído com as mãos para o alto e tentou se esconder ali em um beco. Quando, de repente, o Cláudenes, que estava no banco traseiro, juntamente com o Leonardo, temerosos, tentou sair do veículo. O Leonardo saiu por esta porta aqui, se agachou e disse que era passageiro. Já o Cláudenes, essa é uma informação extra-oficial, tentou sair pela outra porta quando foi atingido a tiros. Por isso, ainda a polícia tem esse mistério em querer descobrir o que aconteceu nesse intervalo de tempo da abordagem policial e da possível saída ou abordagem do Cláudenes, que estava no lado esquerdo, no mesmo lado que estava o motorista de prenome Eduardo, conduzindo o veículo. Tudo no mesmo instante, no mesmo instante, o motorista saiu com as mãos para cima, tentando se esconder, quando foi alvejado com um tiro na perna. Ele, então, retornou, dizendo que era motorista de um aplicativo de mãos para o alto, voltou aqui para a frente do veículo. E, claro, o Leonardo, já agachado, pedindo socorro mais ou menos aqui, o Cláudenes já estava baleado dentro do veículo. Foi, então, que os policiais tentaram prestar socorro ao Cláudenes e o colocou na caminhonete. Convidou o motorista de aplicativo para que entrasse também na caminhonete. Essa é uma informação preliminar, já que o processo segue em segredo de justiça. Ou melhor, em segredo policial. Houve um pedido para o segredo. Então, tudo aconteceu aqui ao mesmo instante. E quem ficou para trás? O Leandro, melhor dizendo, o Leandro Vasconcelos ficou para trás. E logo em seguida, foi para o hospital. Hoje à noite, por volta das oito e meia, esta rua aqui, a Serafim Bonfim, será interditada, literalmente, nos dois sentidos. Quem sai do bugio, assim, vai parar o carro aqui, mais ou menos como esse carro. A gente agradece aqui a audiência, a gente para aqui. Como esse outro veículo está parando, a gente agradece. Vai parar, literalmente, assim, o trânsito para que haja a reconstituição. E, diante de mãos, a TV Atalaia, a TV do Sérgio Panos, está fazendo essa pré-apresentação. Trazendo para você que acompanha o Cidade Alerta, a TV do Sérgio Panos, ter uma breve noção do que aconteceu e o que pode acontecer nessa reconstituição. Nós temos um rapaz ali, que ele não vai mostrar o rosto. Nós iremos entrevistar ele, vamos tentar entrevistá-lo? Ao lado do muro, sem mostrar o seu rosto. Eu vou pedir ao meu repórter cinematográfico, Remy Costa, que bote a câmera para baixo, porque ele vai ficar ali atrás da parede. Eu vou conversar com ele, rapidamente, aqui, sem mostrar o rosto. Vou mostrar aqui, sem mostrar o rosto, aqui de costa. Isso. Fica ali daquele lado ali, Remy, meu Remy Costa. Você fica ali? Pronto. O senhor viu, mais ou menos, o que aconteceu aqui? Boa noite. Rapaz, na hora que eu ia subindo, eu via os tiros, entendeu? Mas eu não vi como foi o... A abordagem? A abordagem foi. Agora, o pessoal estava me falando que os policiais chegam atirando. mataram o cara sem motivo, cara. Na hora que eu subi, quando eu cheguei aqui, o cara estava morto, hein? Eu não vi como foi... Era mais ou menos que horas? Hein? Era mais ou menos que horas? Era o horário, rapazinho. R$ 9h30? Era. R$ 9h30, mais ou menos? Foi. Muito obrigado. Ele prefere não mostrar o rosto. Por aqui está o Relações Públicas do Sindicato dos Taxistas, que vai acompanhar também de perto essa reconstituição. Ayrton, taxista como é conhecido. Isso. Ayrton, qual a preocupação dos taxistas? Já que não se tratava de um taxista, mas de um trabalhador do volante, através de aplicativo, ou seja, um transporte alternativo via aplicativo. Mas a preocupação dos taxistas? Boa noite. A preocupação dos taxistas não é diferente. A violência é muito grande. Inclusive, o sindicato pediu à Secretaria de Segurança Pública, o 8º Batalhão, que... Inclusive, nesse momento, está sendo feita algumas operações, porque os taxistas de lotação estavam sendo assaltados, pessoas pegando o táxi armado, e depois ia assaltar os taxistas. E em todas as localidades do nosso Aracaju, o taxista tem que tomar muito cuidado, porque a alegria do taxista é pegar um passageiro, de repente, alguém que não é muito sociável. Então, é muito importante a operação, as operações que estão sendo feitas, que sejam feitas em toda a capital, porque essa é a reivindicação do sindicato, porque os profissionais do volante já estão sofrendo muito com tudo aquilo que a imprensa já sabe da invasão do sistema, e ainda mais a insegurança para levar aquilo que eles não têm. Isso realmente é ou o veículo ou a vida, lamentavelmente. E essa daí é o bem maior que nós temos e tem que ser preservada. Aí, então, muito obrigado pela sua participação. Para a gente concluir, Gilmar, e você que acompanha o Cidade Alerta Sergipe, nosso muito obrigado pela sua audiência, por acreditar no jornalismo, na verdade, da TV Atalaia à TV do Sérgio Panos. Porque nós estamos aqui, na rua Serafim Bonfim, no bairro Santos Dumont. E mais uma vez eu mostro. Ali tem uma ponte, a cabeceira da ponte. Não sei, devido à luminosidade, se tem condição de você alcançar, aí onde esse carro está passando, o primeiro quebra-mola, foi desta direção que o veículo Gol, de cor preta, que estava sendo conduzido pelo rapaz de prenome Eduardo, passou naquele primeiro quebra-mola, no dia 8 de abril deste ano. E ao passar aqui nesse segundo quebra-mola, mais ou menos naquela mancha, o carro foi interceptado por uma equipe da polícia civil da Derof, que estavam em busca de bandidos. Infelizmente, o Clautenes dos Santos, de 37 anos, ele foi alvejado a tiros e não resistiu aos ferimentos de vió óbito. Portanto, a polícia agora quer saber detalhes de como teria acontecido essa abordagem e como o Clautenes, o Clautenes, ele morreu vítima de arma de fogo. É isso que eu, você, todos nós queremos saber. E é para isso que estamos aqui, para acompanhar a reconstituição que a Polícia Civil de Sergipe irá fazer daqui a pouco. A previsão é que aconteça às 8h30 da noite aqui na rua Serafim Bonfim, no bairro Santos Dumont, Zona Norte de Aracaju. Porque, quando o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. Com imagens de Remy Costa, direto do bairro Santos Dumont, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Este programa está acompanhando desde o início. Desde a morte de Clautenes. A SSP, o próprio secretário de Segurança Pública, Ivão Melói, disse, eu estava presente quando ele recebeu os familiares de Clautenes, que eu nem conhecia. Ele disse, olha, Clautenes não era uma suposta vítima. Clautenes foi vítima durante a abordagem policial. Palavras do próprio secretário. Imediatamente, ele passou as investigações para a Corregedoria da Polícia Civil de Sergipe. Essas investigações estão sendo acompanhadas pelo doutor Dejaniro Jonas, do controle externo da Polícia Civil Sergipana, lá do Ministério Público do Estado de Sergipe. E nós estamos acompanhando. Os policiais, eles estão afastados por decisão pessoal. Por decisão pessoal. enquanto, enquanto perdurarem as investigações. Gilmara, é você, Gilmara.